Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pide o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pide o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pide o TBT Além de macho, a caixota não machuca o coração Além de macho, a caixota não machuca o coração Além de macho, a caixota não machuca o coração Além de macho, a caixota não machuca o coração Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pide o TBT Agora tu vê, agora tu vê, sorriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Agora tu vê, agora tu vê, sorriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Tranquilo, não dá fome do normal, não é pesado, só foi livre no jornal Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver, terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê, sonriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Agora tu vê, agora tu vê, sonriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Agora tu vê, agora tu vê, sonriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Além de machucar, chuta, não machuca, coração 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 Agora tu vê, agora tu vê, sonriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Agora tu vê, agora tu vê, sonriu comigo na quarta, quinta, pinte o T.P.T. Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo, aguarda aqui pra pedir o DVD